Fala galera, Desafio Maris está de volta! Diretamente aqui de Minas Gerais, que não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer obviamente onde é que é Minas Gerais, né? E eu já me informei e não é perto de BH, muita gente já perguntou, meu, se tá perto de BH, vem aqui visitar, não tô perto de BH E eu nem sei se quando eu postar o Desafio Maris eu ainda vou estar aqui em Minas Gerais, vou ficar aqui 5 dias Então se eu ainda estiver, a gente conversa, não sei direito que lugar é esse que eu tô Porque nesse momento eu tô numa casa Que burrice Eu nesse momento estou numa aldeia, né, fechada, mas o centro é mais pra lá, tem que ir com carro pra poder chegar no centro E eu não tô no centro ainda Mas só me acompanhar no Instagram, que é Luiz Maris, que tá aqui embaixo Me acompanharem por lá, que aí eu vou dar mais informações sobre onde é que eu tô e tudo mais Queria aproveitar pra me desculpar do Desafio Maris 4, porque realmente foi muito curto o desafio Tinha outro vídeo pra editar e tava muito corrido e eu tinha que postar de qualquer forma Porque eu tenho que postar um vídeo por semana Então desculpem esse vídeo anterior, foi muito curto de verdade E... Vamos começar os desafios Trola seu irmão Tata Tata Oi Vem aqui, preciso conversar com você Preciso conversar com você porque o Luiz tá muito triste Eu tô muito triste Porque o sapo tá ali dentro E eu vou abrir a portinha lá pra você, tá? Não Pra você conversar com ele Por quê? Pra vocês fazerem as pazes Por quê? Não Manda que ele vai fazer as pazes com você Eu vou chamar ele, vem aqui Eu vou abrir a porta e ele vai conversar com você, tá? Sapo, vem aqui Não Vem aqui Tava brincando, amor Eu tava brincando com você Não tem nada aqui Não, não tem sapo Agora eu quero conversar com você sobre outra coisa Pois é, um idiota Fica me tornando com essa brincadeira escrota Eita Tá afiadinho o menino hoje, né? Mostra seu pinto Caraca, mano Que desafio louco é esse Mas vai Eu vou fazer o desafio porque Vamos mostrar o pinto Vamos mostrar o pinto Então vai Ei, coisinha Vai devagar, viu? Jogue um balde de água gelada em cima da Rosana Mãe, o farninho caiu Joga a Rosana na piscina F***, b*** Bola a cabeça aí, bola a cabeça, f*** Se joga Ai, isso aí é retardado, moleque Devolve minhas revistas lá Urgente Desafio você é dançar o passinho do romano Faz passinho do romano Passinho do romano Eu já tô louco, já tô crazy, tô ficando embraçado Faz o passo, faz o passinho do romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o passo, faz o passo, faz o passinho do romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Mas aquele que eu troco vergonha, troco vergonha, troco vergonha Lança o passo, faz o passinho do romano Faz o passo, faz o passo, faz o passinho do romano Essa é nova do dadinho, esse passinho tá pegando Faz o passo, faz o passo, faz o passo, faz o passinho do romano Mas aquele que eu troco vergonha, troco vergonha Faz o passo, faz o passo, faz o RS Ligar por uma pizzaria e perguntar se eles vendem supositório Oi, boa tarde Eu tô falando com a pizzaria Eu gostaria de ter uma informação, por favor Aí que eu estive vendo pelas promoções da internet e falaram que a pizza de supositório tava mais barata Eu estive vendo pelas promoções da internet e falaram Eu quero pizza de supositório, moça Supositório Oi, boa tarde Por que eu tô falando? Pizzaria? Eu quero ter uma informação, por favor Eu estive vendo as promoções aqui da internet e tá com promoção, não tá? Aonde você viu? No site aqui, tá com promoção Qual site? Na internet aqui, não sei se eu tô ligando pro número certo, mas falaram que as pizzas de supositório Tava mais barato Eu quero pizza de supositório, moça Alô? Alô? É do Sex Shop? Sim Gostaria de ter uma informação sobre preços, por favor? Pode falar, moça Isso porque não fumaram ainda Imagina depois que fumaram Que louco, tio Passa palavras, mete suas palavras, passa Você é louco E é isso aí, galera Desafio Maris chegou ao fim Vocês ficam pensando Nossa, que desafio curto Desculpa, galera Não dá pra estender tanto o Desafio Maris Não fica maçante pra vocês verem meia hora o Desafio Maris Eu consegui aumentar ao máximo o Desafio Maris Então pare de se queixar nos comentários E lojinho, por favor Dá trabalho fazer vídeo, cara Dá trabalho, entendeu? Entendeu? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho